Que Ilha Bonitessa 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 Ficam na cabeça Os momentos loucos de paixão Terra e mar Sonhos perdidos Em beijos ao luar Ficam na cabeça Os momentos loucos de paixão Terra e mar Sonhos perdidos Em beijos ao luar Terra e mar Sonhos perdidos Em beijos ao luar Terra e mar De sonhos perdidos Terra e mar Terra e mar Terra e mar Que ilha é bonita essa amor, que tá parida, um vem e outro vai, amor que fica. Que ilha é bonita essa amor, que tá parida, um vem e outro vai, amor que fica. Que ilha é bonita essa amor, que tá parida, um vem e outro vai, amor que fica. Que ilha é bonita essa amor, que tá parida, um vem e outro vai, amor que fica. Que ilha é bonita essa amor, que tá parida, um vem e outro vai, amor que fica. Que ilha é bonita essa amor, que tá parida, um vem e outro vai, amor que fica. Que ilha é bonita essa amor, que tá parida, um vem e outro vai, amor que fica. Que ilha é bonita essa amor, que tá parida, um vem e outro vai, amor que fica. Que ilha é bonita essa amor, que tá parida, um vem e outro vai, amor que fica. Que ilha é bonita essa amor, que tá parida, um vem e outro vai, amor que fica. E aí Obrigado.